Empreender muda vidas, mudou a minha vida e de vários alunos meus e pode mudar a sua vida também. E eu tô com treino no nariz, socorro, batom. Agora vocês vão ficar tudo olhando pro meu nariz. Sejam bem-vindos à nossa live. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos trabalhar, vamos começar já. Eu tenho uma entrevista hoje mega especial. Eu adoro chamar as minhas alunas aqui pra conversar com vocês. Porque empreender também é sobre se inspirar. É sobre você olhar outras pessoas ao seu redor e falar assim Nossa, que legal aquilo que essa pessoa fez. Nossa, que bacana isso que fizeram. Olha que bacana. Nossa, se ela conseguir fazer assim, eu vou testar também, eu vou fazer também. E eu me inspiro em várias pessoas o tempo todo. Então eu trago pessoas comuns, assim como eu, assim como você pra contar a história aqui e pra que vocês se inspirem de verdade. E hoje eu tenho uma história muito especial que ela é muito doce. Ela é uma pessoa extremamente doce. E é uma pessoa que se bobear, ela não precisaria ter loja, se dedicar a montar loja, a fazer loja, porque ela tem família que tem negócios. Mas ela olha pras coisas e coloca a doçura dela em todo o negócio dela. E eu quero convidar com vocês a maravilhosa Carol da Aurora Joias. Olá! Olá! Seja bem-vinda! Tudo bom? Como você está? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Se apresente! Então, pessoal, olá! Meu nome é Carol. Eu sou aqui da Aurora Joias. Nós temos a marca há um ano. Há um ano, quase dois anos, eu comecei a revender semi-joias, porque eu estava precisando de uma renda extra, né? Como a Sá falou, eu trabalho no mercado da minha família, que nós temos um negócio aqui em Arvarezinha, Rio Grande do Sul. E daí eu estava procurando alguma coisa pra ganhar um dinheiro extra, né? E daí eu me apaixonei. E na mesma época veio o anúncio do teu curso, que é o meu e-commerce no ar, né? Que eu amo internet, sempre sonhei em trabalhar com internet. E daí eu comecei no curso e eu lembro que eu falava contigo, acho que no site, no chat do curso, sabe? Eu mandava, ah, eu posso abrir meu site com outras marcas? Porque eu queria botar minhas peças de revenda no site, né? Até eu vendia a Francisca e uma marca aqui do Rio Grande do Sul. E daí tu me dizia, ah, era melhor tu criar tua marca, criar tuas peças e tal. E daí deu tudo certo. Eu falei com a minha família e todo mundo apoiou o negócio. E aí a gente começou a aurora. Eu falei com vocês que a Carol é um doce. A Carol é uma pessoa muito doce, cara. Você encosta assim pra falar com a Carol, ela transmite uma paz. E ela leva tudo isso pra aurora também. Inclusive tá aqui, ó, o Instagram da aurora pra vocês verem. Faz igual vocês fizeram ontem. Vai lá olhar, vê o que que tem e volta aqui pra vocês poderem comentar como é que foi. Ô, Carol, e como é que foi sua jornada, assim? Quando você descobriu empreendedorismo? Você olhou pra um lado, olhou pro outro e falou assim, ah, eu também quero empreender. Como é que foi isso? Ah, é verdade, Sá. Na real, assim, a minha trajetória começa desde a faculdade, né? Eu passei por três cursos na faculdade e não completei nenhum. Porque ano passado, esse ano, foi quando eu entrei na mentoria Impacto, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia pra mentoria ou eu continuava a faculdade. Daí que eu decidi ir pro empreendedorismo, né? Que foi o divisor de águas, assim. Porque daí eu foquei totalmente no nosso negócio e estar disposta a tu crescer, a perceber que tu ama isso, a tu se apaixonar todos os dias, né? E fazer dar certo com a melhor professora do mundo. Amo! Ô, Carol, e você fez faculdade de quê? Você começou a fazer faculdade de quê? Eu comecei. Porque quando eu tava na escola, eu achava que eu ia seguir pra área de decoração. Eu comecei na engenharia civil. Depois eu fui pra arquitetura. E a última que eu tava fazendo era da administração. Que daí eu me encontrei. Tomou o marketing, essa coisa de precificação e tal. E daí é meio o caminho que é entender, né? Ai, que massa! E é muito legal ver isso. Porque, assim, às vezes a pessoa não tá feliz. E não tem coragem de tomar a atitude e fazer outra coisa. Imagina que se você se... Você fala, ai, eu já comecei isso aqui e vou terminar. Esse negócio de comecei e vou terminar. Ah, é bom, mas é ruim também, sabe? Aham. E daí, às vezes, tu se compara muito com as outras pessoas. Só que tu tem que trilhar o teu caminho e fazer a tua história, né? Imagina, Carol, você fica cinco anos na faculdade de engenharia pra descobrir que não tava feliz, né? É, exato. E tudo acontece na hora. E, assim, é muito difícil você olhar pra isso e falar assim, não, eu não quero isso na minha vida. Não é isso que eu quero ser quando os meus filhos nascerem e tal, né? Assim, e a gente fica com dó de também largar uma coisa que a gente começou. E olha aqui o pessoal falando, a Carol nasceu pra isso. Olha que demais! Que lindo! Que linda! A gente fica com dó de largar uma coisa que começou e tal. E tem as pessoas que acreditam, que apoiam a gente. E o tempo inteiro, quando a gente diz sim pra uma coisa, a gente tá dizendo não pra outra. Então, quando a gente diz sim para o empreendedorismo, você tá dizendo não pra outra coisa. Quando a Carol disse não pra engenharia, ela disse sim pro sonho dela, pro negócio dela. E seus pais são empreendedores. Isso! Nós temos mercado aqui em Arvarezinha há 40 anos. Ai, que lindo! E daí a família toda trabalha e eles começaram também do nada. E daí, acho que isso vem muito da família, né? E é o que eu quero passar pros meus filhos também. Incentivar isso desde pequenos. Pra quando eu tiver. E tipo, tu tem que se arriscar. Tu não tem que ter medo. Porque as coisas... Tu pode dar errado. Muitas coisas vão dar errado. Mas se tu tem vontade, tu tem que correr atrás. E você passou por uma fase, Carol, muito diferente, né? Porque, por exemplo, assim, se você começar com revenda, todo mundo que revende alguma coisa, a margem de lucro é bem menor, né? A lucratividade é menor quando você tem uma revenda. E como é que foi isso pra você? Como é que você se despertou pra isso? Conta mais. Não, assim, eu comecei... E daí eu já achava o máximo, né? Porque a margem era pequena, mas parecia que era gigante, assim. Porque eu não conhecia esse universo de comprar no bruto, mandar banhar, conhecer as marcas, saber que... Porque eu moro perto de Guaporé, mas nunca soube. E daí, do nada, comecei a pesquisar, estudar. E ver que eu também podia fazer isso. Que eu também podia criar minha marca. E daí eu me inspiro muito em ti, sabe? Porque tu também começou a Francisca e depois tu se apaixonou, né? Foi exatamente assim. Foi exatamente assim. E aí, Carol? Conta mais. Aí você começou a olhar praquilo e você via que trabalhando com revenda ia ser difícil? É. Aham. Porque daí tu tem todos os custos de um site, de fazer tráfego e tal. E daí eu não ia conseguir ter dinheiro pra fazer tudo isso, né? Eu ia ter aquela renda extra, mas ia se perder. Daí eu coloquei na balança. E daí eu contei a história pra todo mundo. Pra minha família, pro meu namorado. E todo mundo apoiou, assim. Claro que é difícil. Principalmente no começo, né? Mas tu vai atrás de fornecedores. Tu conhece pessoas. Tu cria vínculo com fornecedores. A tu mesmo. Tu ensina os teus concorrentes, né? A buscar o melhor. Massa. Ô, Carol! E o pessoal quer saber como é que foi a sua primeira venda. A primeira venda, como é que aconteceu? A primeira venda, porque assim, eu tinha um site, eu acho, há uns três ou quatro meses. E aconteceu em fevereiro desse ano. E eu mandei, meu Deus, saiu a primeira venda do site. Porque eu já vendia presencial, né? E daí foi muito emocionante. E hoje a gente faz pedidos todos os dias. Graças ao curso. Ai, que maravilhosa! É muito diferente, né, assim, Carol? Porque assim, ainda mais você que tem uma experiência, por exemplo, de estar no dia a dia nas empresas do seu pai. É diferente a gente vender online da gente estar vendendo produto ali no tete-a-tete para outras pessoas, né? O que você acha que é a principal diferença? Eu acho que a principal diferença é que a tua loja está sempre aberta. É a sensação maravilhosa de tu acordar de manhã assim e entrar pedido, sabe? Tu está vendendo enquanto tu está dormindo. Eu acho que é um divisor de águas em qualquer negócio. Tu estar online, não. É, realmente. Faz muita diferença, né? Ainda mais agora na pandemia que a gente viu tanta empresa fechando, tanto negócio parando, né? Aham. E tanta gente tem que se reventar. Sim, tanta gente. Boa, boa. Tanta gente tem que se reventar. Loja de tudo, né? De roupa, calçado. Aham. Ô, Carol. Oi. E assim, suas fotos são lindas. Você tem um cuidado muito especial. Como é que foi para você parar de comprar variedade e começar a comprar quantidade? Conta um pouquinho dessa fase. Eu acho que é uma fase desafiadora. Porque assim, tu vai... E tu identificar a tua persona, né? Isso também é difícil. Tu saber o que vai vender, tu saber apostar nas peças e colocar variedade. Porque tu acha, ah, eu vou comprar muito dessa e daí todo mundo vai ficar igual. Mas não. Tu tem que ter o estoque para te girar a tua loja online, né? E daí é diferente. Porque se tu vai, pelo teu pensamento, tu vai querer comprar um modelo de casa para ter um de casa. Mas não. O diferencial é a quantidade. Massa. E hoje você vende mais o quê? Brinco, anel, pulseira, colares? O que mais sai são anéis, pulseiras... Não, brincos e colares. Massa. O que mais? Tem perguntas aí para a Carol? Coloca aí perguntas para a Carol. Você só tem que perguntar como é que foi a primeira vez que você... O que você fez para sair a primeira venda? Então, só para entender, Carol. Quando você entrou no curso meu e comece no ar, você não tinha site ainda? Não. Você é da turma de janeiro, não é? É. Aham. Então. Do ano passado. E aí você lançou quando o site? Nós lançamos em outubro do ano passado. Outubro e novembro, se eu não me engano. Que daí foi quando a gente colocou a marca no ar. E já lançou o site junto. E você começou do zero. Você criou logo, você criou tudo isso. Você não tinha nada. Aham. Não tinha nada. Daí eu não tinha nenhum nome. Porque era o meu Instagram antigo de revenda. Era a Carol. Caizotom.semijoz. Alguma coisa assim, sabe? E daí eu fazia só a venda presencial. Daí, como virou uma coisa de família, a gente foi atrás do nome. E daí a gente fez uma pesquisa. E a gente adora a Aurora. A Aurora, o nome. Porque dá um significado de algo novo, né? Um brilho. Ai, uma sensação boa. É tipo o Francisca, né? É, mas é muito lindo a Aurora mesmo. É maravilhoso. Entendeu? E daí a gente colocou o site no ar. Eu estava lendo aqui. Essa fase também é meio complicada, assim, né? De você, por exemplo, tinha o seu nome, né? E aí tirar o seu nome da marca para colocar um outro nome. Quando é que virou essa chavinha para você que você tinha que mudar? E não é que seu nome é feio, não. Que Carol é muito bonito, né? Aham. Não, virou assim. Quando eu queria ter uma história para contar. Além do meu nome, né? Dei tu buscar um significado. Tu estudar o mercado. Tu se inspirar em outras marcas, sabe? E fazer um estudo do mercado. Do porquê as pessoas gostam. Nossa, animal isso. Porque, por exemplo, imagina se continuasse a Carol Isoton. Oi, Carol. Por que a sua marca chama Carol Isoton? Exato. Porque eu me amo. Exato. É muito atestima. É muita atestima, é verdade. Eu falo uma besteira. Você quer saber a besteira que eu falo? Sabrina, por que a loja não chama Sabrina Nunes? Porque Sabrina é um nome muito biscate. Olha o que você vê. Minhas amigas que chamam Sabrina é tudo biscate. Aí você fala, que horror! Você está falando isso do seu nome. Eu falo, não, é uma brincadeira. E aí eu falo, não, Francisca tem um nome mais forte. E é mais forte a conotação. É mais forte. Igual a Aurora. Quando você fala a Aurora, é muito mais forte. Tem uma história, né? Eu lembro muito da Aurora Boreal. Eu lembro muito do brilho. Já vem o dourado na cabeça quando você fala Aurora, né? É. Tipo um dia nascendo. Uma chance de fazer algo novo, né? É. E aí faz a diferença. Porque quando a gente conta uma história, as pessoas se conectam, né? É verdade. É verdade. O pessoal está perguntando bastante sobre as quantidades. Tá. É porque é uma dúvida muito grande quando você vende, principalmente quando você trabalha com revenda ou que você começa comprando um de cada, dois de cada. E aí vira a chave e você fala assim, nossa, agora eu tenho que comprar quantidade. Você teve medo? Como é que foi essa fase, Carol? Eu tive um pouco de medo. Porque assim, quando tu começa, tu começa a investir dinheiro e daí tu fica com medo que fique parada a mercadoria. Mas daí tu aprende, assim, que tu vai fazer foto nova. Claro que tem algumas peças que ficam. Mas daí tu vai fazer foto nova, tu vai fazer uma campanha especial, tu vai fazer desconto. Então, é tudo que envolve que é tu estudar um pouco mais e saber o que a tua persona gosta, o que o teu público gosta. É verdade. E assim, às vezes, o não ter a peça te atrapalha mais vender do que as que ficam. Porque as que ficam, depois você faz campanha, você faz uma série de estratégias e vende, né? Tipo, quando o cliente vem com uma peça, ou às vezes tu tinha e acabou, ou tu não pegou aquela lá. E daí, tem umas que desistem da compra, né? Desiste. Quando não tem o produto, é natural. Parece que broxa, sabe? Você chega lá e fala assim, ah, mas eu queria aquele. Não quero outro. Eu queria só aquele. Isso é muito verdade. É verdade. Ô, Carol, e hoje como é que é aí na sua empresa, né? Você faz venda todo dia. Olha o pessoal pedindo, dá dica para fotos tão lindas. Olha só, se vocês querem ver as fotos da Carol, clica aqui na Aurora para você acompanhar. Conta aí, como é que são as... para você produzir conteúdo, para você produzir esse material. Conta um pouquinho mais. Ah, tá. Eu vi que aqui a Lu postou se dá para fazer fotos com o celular. Todas as nossas fotos são feitas com o celular. Porque a gente ainda não investe em estúdio e tal. Então, nós mesmos fizemos. E eu aprendi no curso do meu e-commerce sobre a luz natural. E daí, eu investi num ring light, que é uma luz quando eu estou dentro de casa, eu uso e tal. Mas a luz natural, a luz do dia é muito importante e deixa as fotos lindas. Faz muita diferença, né? Às vezes a gente fica assim, ah, eu quero fazer foto, eu não tenho isso. Eu estou aqui agora com a luz natural. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, eu não tenho aquilo outro. Sendo que a luz natural é... Tipo assim... Até os fotógrafos falam, sabe? Fotografar a luz natural, fica tudo mais bonito. Porque mostra a beleza real do produto, né? E quando você tem uma incisão de luz, isso pode mudar a cor, pode variar o tom, o brilho. E isso atrapalha na venda também, né, Carol? É verdade. E a semi-joia, assim, uma joia, ela reflete muito, né? Nossa, ela pega tudo que é preto, tudo que é coisa que tem e faz um ponto preto nela. É impressionante. Exato. E daí, o que eu indico é testar. Testar muito, usar aplicativos para melhorar a luz, para melhorar a tonalidade da peça. Porque é tudo isso, é tudo teste. Testar... Massa. Ô, Carol, qual celular você usa? Estão perguntando aqui. É. Eu tenho um iPhone, mas eu sei que tem vários modelos. Já me indicaram um da LG, que a câmera é muito boa, que daí tem a câmera manual e da Samsung. Então, sempre buscar um celular com câmera manual, que daí tu pode modificar, tipo, luz, cor... Lá na Francisca, a gente tá usando um da Samsung e faz muita diferença. As meninas têm um iPhone X e têm um telefone S10 da Samsung e elas preferem o S10. Olha que bizarro. Tu sabe por quê? Porque a câmera, às vezes, é muito melhor. Então, vale dar aquela pesquisada no Google, ver qual a melhor câmera. Tipo, porque hoje em dia tem câmeras ótimas com um valor baixo de investimento, né? Sim, sim. Pessoal perguntando o Instagram da Carol aqui em cima, gente. Vocês conseguem ver o Instagram da Carol. Ô, Carol, e como é que é hoje pra vocês produzirem conteúdo? Você pensa, você faz alguma campanha? Você já fez alguma campanha que deu certo? Como é que funciona isso? Já. Eu já fiz o Magic Days, que deu super certo. E, em seguida, a gente fez uma campanha de compra voluntária. Cada compra que realizava, a gente doava. E a gente fez 50 pedidos nessa campanha. Olha só, a pessoa não basta ser doce, bonita, loira, sabe? Legal, da aura boa. Ainda faz campanha de doação? Assim, você acaba com a concorrência, Carol. Assim, você acaba com a concorrência, assim não dá, assim não dá pra brincar com você. E como é que foi essa campanha de doação que vocês fizeram? Que com uma campanha você fez 50 pedidos. É, a gente fez, acho que foram umas duas semanas de campanha pra arrecadar mais, né? A gente colocou tráfico em cima, gerou conteúdo, fizemos fotos novas e mudamos toda a comunicação do site. Nossa, muito legal. Arrasou. Tem uma coisa aqui que eu quero falar, que eu venho batendo muito, sabe? Vocês viram a Carol? Ela sempre fala assim, os meus produtos, as minhas joias, lá da Aurora, da nossa empresa. E olha que bonito isso, sabe? Porque tem gente que fala assim, eu faço a foto das minhas peças. Peça é peça de carro, sabe? A gente tem que começar a olhar pras empresas com mais amor, com um olhar mais profissional, né, Carol? Porque enquanto a gente fica com amadorismo, parece que o cliente chega e bate o olho e fala, isso aqui é amador. Você já percebeu isso? Já. Até na forma que tu se comunica, né? Se tu não valoriza, se tu não se apaixona, se tu não gosta das tuas fotos, das tuas peças, dos teus produtos, tu não tem como outras pessoas gostarem, né? Exato, exato. Eu acho que empreender é muito disso, da gente manter o brilho no olho sempre. E, por exemplo, assim, por mais que atrás do site, atrás do Instagram, seja você sozinho, você e um funcionário, você e uma ajuda, mas fora disso, as pessoas têm que olhar e pensar que tem uma empresa gigante lá atrás, entendeu? Quando você olha aqui, ó, clica aqui pra você ver a empresa Aurora da Carol, você pensa que tem um monte de gente lá trabalhando. Quer ver quantas pessoas... Peraí, vamos perguntar. Quantas pessoas vocês acham que trabalham com a Carol? Clica aqui, ó, no Instagram da Carol, olha o Instagram da Carol e vem falar comigo quantas pessoas vocês acham que trabalham com a Carol, que tá lá e que trabalha no negócio dela. Deixa eu saber. Quantas pessoas? Porque, às vezes, Carol, isso é muito forte, né? As pessoas, ó, três pessoas. A gente pode estar do outro cinco pessoas, uma pessoa. Olha que demais isso. Isso é muito forte que eu tô falando com vocês. As pessoas que estão vendo o seu site, as pessoas que estão vendo as suas redes sociais, elas têm que ter uma percepção que a sua empresa é gigante, ó. As pessoas podem olhar pra seu site, pra suas redes sociais e achar que você tá fazendo aquilo ali sozinha que é meia boca. Quer ver quantas pessoas trabalham com você, Carol? Sou eu e mais a minha prima e minha irmã. E daí a gente... É. Daí, tipo, eu cuido das mídias, do site, e elas me ajudam com pedidos e tal. Bilhetes, estoque. Olha só. As pessoas têm percepção que são muito mais pessoas. Porque você passa esse ar, essa visão, de uma empresa grande, de uma empresa profissional. Então, hashtag fora amadorismo. Quando a gente passa essa percepção, não faz direito às coisas, a gente deixa tudo com cara amadora. Fota amadora, resposta amadora, site amador, banner amador. E isso não vende. Isso mais afungir as pessoas do que atraem as pessoas. Porque, por exemplo, você pode imaginar que tá eu e Carol aqui num shopping. E tem uma loja que a vitrine tá toda feia e outra loja que a vitrine tá bonita. A gente entra onde, Carol? Na bonita. Na bonita? Exato. E é assim inteiro, sabe? A gente, nós, as pessoas, a gente quer o bonito. A gente quer o elegante. A gente quer o mais organizado. A gente quer o bonito, né? É tudo que é bonito. Põe um homem da barriga de tanquinho e um barrigudo. Qual que a gente quer? O da barriga. Pode ser que a gente tenha. Mas o que a gente quer, a gente quer. E o atendimento, né? Bota uma mulher de piquine com a barriga de tanquinho e uma mulher sem barriga de tanquinho. Qual que você quer? A barriga de tanquinho. Pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha. Mas a gente quer aquilo que, pra nós, é bonito, tá? Eu não tô dizendo que a beleza é tudo igual e que só homem e mulher de barriga de tanquinho é bonito, tá? Não distorça com essa mulher. É o que é bonito aos nossos olhos. Então, quando você clica aqui, ó, no Instagram da Carol, olha o site da Carol, olha o que ela faz, é bonito. E ela já fazia assim mesmo quando ela comprava de outras marcas. A diferença foi entender que seguir comprando de outras marcas, sendo revendedora, não ia fazer ela ter a lucratividade que ela tem, ter o posicionamento que ela tem, fazer com que ela fosse vista como ela quer ser vista e lucrar o que ela quer lucrar, né, Carol? É. Tu querer vender a tua marca, né? Tu criar uma... Fãs. Pessoas que gostam, que indicam. Ah, o feedback é muito importante, né? É lindo trabalhar, ainda mais com a internet, com as pessoas, milhões de pessoas ali te lendo. Massa. Ô, Carol, e um conselho pra quem tá começando e se ver perdido no meio de tanta coisa? É. Eu ainda fico perdida às vezes. Eu até tava falando com a Alan, que é tu se entender. Tu colocar, fazer uma lista de prioridades. Ó, o Bruno. Uma lista de prioridades de coisas que tu quer. O que tu ama. O que tu quer fazer dar certo. E que vão ter dias que vão ser difíceis. Vão ter dias que tu vai querer desistir. Mas... E tá tudo bem sentir isso, né? Tu se fortalecer. Tu ter pessoas que te apoiam. E fazer dar certo. Acho que é o mais importante. E o coração transborda. Não adianta, né, Carol? Tem dias que eu mesmo comento com as meninas. Eu falo, gente. Hoje era o dia que eu queria chutar o balde. Mas não tá fácil, não. Não vou chutar, não. É muito engraçado isso. Porque, assim, eu acho que não vai ter nenhuma fase na vida que você não... Não que você vai parar de ter medo ou que você vai dizer Ah, acabou. Não vai existir. Sempre vai dar um friozinho na barriga, sabe? Aquele medo de dar o próximo passo. Aquela fase que você vai fazer e aquela insegurança, sabe? Aham. É a mesma coisa quando tu bota uma campanha a girar, né? Funcionar. Dá aquela coisa. Será que vai vender? Será que não? Então, tudo é desafiador e tudo dá medo. Mas tem que ir com o medo mesmo. Ai, que lindo! Ó, Carol. E tem uma coisa, assim, que muita gente, às vezes, se bloqueia na hora de botar a primeira campanha no ar. Como é que é isso pra você hoje, né? Eu sei que a sua primeira campanha também foi desafiadora. Foi. Foi. Porque eu nunca tinha feito campanha e eu não sabia muito... E também eu não trabalhava com anúncios ainda, né? E daí eu não sabia onde me jogar, quanto porcentagem dá, essas coisas. Daí tu... A primeira, eu acho que é pra te perder o medo. Pra tu colocar a rodar, colocar os anúncios, ver que funcionou e depois tu vai aprimorando. E assim, ó. Às vezes a gente faz e aí fala assim, ai, mas não teve o resultado que eu precisava. Aí você faz de novo. É engraçado que o público vai respondendo de maneira diferente, né, Carol? Aham. É muito bacana isso. Eu acho que assim, ó. Quanto mais você vai fazendo, seja qualquer coisa, né? Melhor a gente fica e melhor o público responde aquelas ações. Parece que ele já entende, né? Que tá tendo uma campanha, que você tá oferecendo algo diferente. Aham. Bem isso. Tu trazer um jeito novo de se comunicar, uma campanha nova. É... É isso que vende, né? Maravilha. Carol, olha, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que sua história é sensacional. A maneira que você leva tudo com leveza. De ter pego, de começar lá atrás, olhar pra um lado e falar, mas eu não quero... Eu comecei revendendo, foi bom, enxerguei a oportunidade, mas agora eu quero ter a minha marca, meu negócio, meu sonho. Aí começou com o nome dela. Aí, sabe, às vezes a gente tem pequenos medos que vai paralisando a gente. Olha como a Carol é valente. É verdade. Né? E aí você foi pegando as coisas e foi fazendo acontecer. Então você viu, ah, eu vou mudar o meu nome da marca. E a gente tem medo de mudar o nome da marca, né? Aham. Parece que o povo culto vai olhar pra gente e falar assim, você mudou o nome dessa marca. Não é isso? Aham. Aham. É bem isso, né? Parece que as pessoas não vão se identificar, não vão saber se é tu ainda, né? Ah, é bem... Olha que legal. Deixa eu ver se tem perguntas pra Carol. Galera, bota a pergunta aí pra Carol. Deixa eu ver se tem pergunta boa. Deixa eu ver. Olha, Carol, parabéns. Acabei de olhar a sua loja. É tudo muito lindo. Olha que lindo. Ah, obrigada. Ah, eu vi que alguém perguntou se nós temos campanha rolando. Você está com alguma campanha nesse momento, Carol? Qual campanha? Sim, a gente está fazendo campanha de um ano de Aurora, que foi dia 15. Daí a gente estendeu essa semana, no final do mês, com o site com até 70% de desconto. Massa. É. Peraí que tem mais perguntas. Carol é de arvorezinha. Carol, você é gaúcha de arvorezinha? Aham. Nós temos um ano de Aurora. Gente, tem pergunta que é indelicada sobre bruto, banho. Eu não vou falar isso com a Carol, não. Tem vergonha. Se eu fosse vocês, eu também teria vergonha de falar essas coisas. Carol, você faz live? Fácil. Ainda não destravei direito nas lives, mas fácil. Carol, suas fotos são maravilhosas. Carol, olha que legal. Por falar em nome de marca, gostaria de saber se vocês já registraram o nome da marca de vocês. Eu estou em um processo de registro. Ai, gente, isso é um assunto tão chato, né? Tem que fazer, né? Não adianta, mas é chato. É chato. Sou de lajeado. Ai, que legal. Peraí. Você trabalha com influenciadores, Carol? Sim, a gente trabalha. Press kit e tal, e algumas influenciadoras fixas. Massa. Adorei sua marca, Carol. Ai, que lindo. Estou seguindo. Ai, que lindo. Todo mundo querendo saber seus segredos de aplicativos. Eu não vou deixar ela contar, não, gente. Tem coisas, né, gente? Tem coisas que a gente não pergunta. Tem coisas que a gente só... Né? Massa. Pessoal querendo saber sobre como encontrar um bom fornecedor. Tem uma live que eu falo sobre encontrar fornecedores. Aqui tem o Instagram da Carol, tá? Dá uma olhada. Segue a Carol. Se inspira. Olha o site. É simplesmente incrível também. Adoro ver as gaúchas. É que essa semana só teve gaúcha aqui, entendeu? Té. Que legal. Carol, um beijo especial pra você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Ai, que live gostosa. Sá, eu quero te agradeço muito, muito, muito. Tu é incrível. Tu é uma das minhas pessoas favoritas no mundo. Ai, que linda. Eu gosto muito de ver a maneira como você leva as coisas. De maneira suave, de maneira doce. Tudo que eu falei aqui é super verdade mesmo. Eu vejo você com uma doçura muito grande. Sabe uma leveza de vida, assim? Que isso faz diferença e vai fazer com que o seu negócio tenha mais sucesso, sucesso, sucesso. Obrigada, Sá. Obrigada a todo mundo que participou. Beijo grande pra vocês. Aqui no Instagram da Carol. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Que linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.